Tamo junto até a última gota de sangue Com fé em Deus e você, eu sigo adiante É você que me dá a força pra sobreviver Agradeço a você, só tem a agradecer É pra você faccionário, é pra você É pra você faccionária, é pra você Você que foi fiel com facção até agora Personagem principal na nossa história Veneu CDs, viagens, autógrafos, camisetas, tatuagens Fotos, aplausos, você que se identifica com facção Você que se emociona com o nosso som Sem você eu facção, não seria nada com você A voz do UFC, nunca se cala Sem você eu facção central, pode acabar Com você a nossa voz sempre está no ar É pra vocês faccionários, é de coração Vula facção, vula facção É pra vocês faccionários na União Vula facção, vula facção É pra vocês faccionários, é de coração Vula facção, vula facção É pra vocês faccionários na União Vula facção, vula facção É pra você que estou no palco injustiçado Os aliados excluídos a cada metro quadrado Você que não vê na deficiência o limite Pra ver facção, cantando a crise que nós vive Você que toma enquadro, por ter facção tatuado Veste a camisa e grita faccionário Você mulher que não tá perdida nos pancadão da vida Pra depois da brisa, tá de barriga Você que serve o rap, e não só do rap se serve Que representa a favela quando escreve Você que tende a guerra, resiste Nunca se entrega a boca, só se cala quando o tiro acerta Você grafiteiro que faz do UFC Arte nos muros Que mortaliza a luta de um povo excluso Eu abro mão do meu sono pra compor verso UFC Por você, dá oração ao tempo É pra vocês faccionários, é de coração Vula facção, vula facção É pra vocês faccionários na União Vula facção, vula facção É pra vocês faccionários, é de coração Vula facção, vula facção É pra vocês faccionários na União Vula facção, vula facção É pra vocês juventude de atitude, mente blindada Que o facção não teme ameaça Mais um dia comum, nós estamos de luto Na estrada da dor, não sou o próximo difunto Uma gota de sangue em cada depoimento Inspiração pra compor verso sangrentos A voz tá morta, desfigurada no IML Infelizmente a marcha fúnebre prossegue Comunho vivo, a voz de um povo oprimido Aqui é facção, direto do campo de extermínio Vula facção, vula facção Resiste vivo e ao vivo na contenção Só lágrima, caixão, sofrimento e flores Aqui é o espetáculo do circo dos horrores Só eu sei o que eu trago na alma Facção em você, colecionando lágrimas É pra vocês faccionários é de coração Vula facção, vula facção É pra vocês faccionários na União Vula facção, vula facção É pra vocês faccionários é de coração Vula facção, vula facção É pra vocês faccionários na União Vula facção, vula facção Só eu sei As esquinas porque passei Só eu sei Só eu sei Vula facção, vula facção